Opa, aqui é o Eric, você tá postos a me ver no Projeto 747, respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir, agora eu tenho uma dica muito importante pra você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Eric, o que é Telegram? Telegram é um app, que é uma espécie de WhatsApp, onde eu posso postar áudios pra você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente, eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, pra mim, com Telegram é fácil de publicar, então você tem o Erico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali, criem raiz na sua cabeça pra que você possa implementar. É o único jeito de fazer isso, através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções, que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora, com você, o melhor do 747. Então, quando eu falo da minha Roma, o 6 em 7 demora mais de um ano. Eu falo isso. Aprender a fazer um 6 em 7, aprender a fazer 100 mil reais em 7 dias demora mais de um ano. Eu falo, demora 7 lançamentos, mês e meio. Mas eu não acento isso na minha promessa. Quando a pessoa já está interessada naquilo que eu quero, eu bato um papo com ela. É diferente. Sim. Então, no caso, você não deve ter visto um anúncio meu falando, olha, faça 100 mil reais em 7 dias. Apreta a fazer 100 mil em 7 dias, né? Em menos de 3 anos. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747. Às 7h47 da manhã, em ponto. Qual a sua pergunta, Janaína? Érico, é o seguinte. Semana passada foi a minha análise de lançamento. Foi muito bom poder compartilhar. O Paulo que conversou comigo. E a gente chegou na conclusão de que a minha promessa estava um pouco desalinhada. Eu já lancei, fiz o meu primeiro semente, não fiz nenhuma venda. Eu me enganei fazendo... Eu fiz um webinário com uma promessa. Só que a minha promessa, a minha Roma era outra. Eu não sabia que tinha que ser a mesma coisa. Então, eu me perdi nisso. Eu fiz um tema aleatório de webinário. Completamente diferente da minha promessa. Entendeu? Entendi. Então, aí a minha pergunta é a seguinte. A minha promessa era ajudar casais, né? O meu nicho é finanças, finanças pessoais para casais. A minha Roma, ela era... Eu ajudo casais a terem controle total de suas vidas financeiras em menos de um ano. Com relação ao tempo. Eu tenho que colocar um tempo na minha Roma. Porque, assim, eu tinha um pouco de receio de colocar. Tanto que na análise, eu falei isso. A gente colocou em menos de um ano. E ele comentou que menos de um ano seria muito tempo. As pessoas são mais imediatistas. E você acredita que ele está certo? Eu acredito que em menos de um ano. Nas minhas coisas, eu poderia ficar sem isso. Você já fez dieta? Já. Tá. A emagreça em menos de um ano soa bom para você? Ah. Mais ou menos. Se me dissessem emagreça em três meses, eu já sei que são três meses cravados, assim. Seria um pouco mais fácil. Quando a gente fala assim menos de um ano, a gente quer dizer um ano, né? Aham. Esse menos vai entrar para um ouvido e sai para o outro, né? Sim. Em até um ano. Em até um ano. E aí, existe uma palavra que eu quero que você escreva ela. Tá. Tem um caderninho? Tem. Tô aqui de caderninho. A sua promessa tem que ser atrativa. Sim. Se não for atrativa, você vai ter muita dificuldade de vender. Entendi. E quando... Eu costumo... Você sabe como é que eu vejo a atratividade das coisas? Quando a pessoa se sente atraída ou não? Ou ela reage com a atratividade? Não tem nada a ver com o que ela fala. E sim, os primeiros três segundos do como ela fala. Certo. Então, quando eu te pergunto assim, é atrativo? Você falou alguma coisa no sentido... Não sei se foi a gravação, né? Mas foi... Esse ano já acabou. Entendi. São os três segundos. Esse ano... Quer dizer... Pô, é atrativo. Quando é atrativo... Falei... Quer fazer um milhão de reais em uma hora? Quer que eu te ensine agora? Quer que eu transfira um milhão pra você? Ô! Claro! Não vou fazer isso, mas... Esses primeiros três segundos é uma edição de atratividade. Se você titubeou, você já tem uma grande chance de ela não ser atrativa. Entendi. E... Sacou? Então... Ele tá certo. Então, se você não vai... Se você não tem uma coisa que é atrativa, você não expõe. Não é que você não expõe. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma mulher. Vamos pegar uma mulher. Ela vai fazer uma maquiagem. Ela tem lábios muito bonitos e o nariz não tão bonito assim. Você não vai fazer uma maquiagem que acentue o nariz. Você vai fazer uma maquiagem que acentue a boca e deixa o nariz lá, quietinho no canto dele. Então, assim... Por quê? Porque você tá... Quando a pessoa... A maioria das pessoas, tá? Se maquiam pra si ou pro próprio, ela tá se tornando mais atrativa, não é? Você tem um rosto mais atrativo quando você se maquia. A maquiagem é... Maquiagem, o vestuário... É um... É um jeito de você se tornar mais atrativo. Se você é muito magrinha, por exemplo, você vai tornar uma... Você vai vestir uma certa roupa. Quem é esperto sabe nisso. Se você é mais gordinha, você não vai fazer uma roupa que... Por exemplo, eu quando tinha uma barriguinha, Eu não vestia uma roupa coladinha. Porque a roupa coladinha acentuava uma coisa que eu não queria acentuar Quando eu tinha aquela barriguinha, aquele... Barrilzinho. Então, eu vestia camisas de gola largas. Pra acentuar os meus olhos, não a minha barriga. Então, a gente... E não tem nada de falta de integridade. Você acentuar aquilo que você tem de melhor e deixar quieto que não tem. Então, eu preciso esconder. Mas você pode deixar quieto. Então, quando eu falo da minha Roma, O 6 em 7, ele demora mais de um ano. Eu falo isso. Aprender a fazer um 6 em 7, Aprender a fazer 100 mil reais em 7 dias, demora mais de um ano. Eu falo, demora 7 lançamentos. Um mês e meio. Mas eu não acento isso na minha promessa. Quando a pessoa já tá interessada naquilo que eu quero, Eu bato um papo com ela. É diferente. Sim. Então, no caso, você não deve ter visto um anúncio meu falando, Olha, faça 100 mil reais em 7 dias. Aprender a fazer 100 mil em 7 dias, né? Em menos de 3... Em menos de 3 anos. A faixa preta é a história total. A faixa preta demora uns 3, 4. Eu acho que você deve orçar. Você deve fazer um orçamento de 5 anos pra faixa preta. Eu acho. Quando alguém entra numa mentoria minha, eu falo, Cara, tá cuidado isso aqui. Tem gente que faz em 1 ano, Mas você deve contemplar a possibilidade de fazer em 3 anos, em 5 anos. Entendi. Por quê? Mas assim, eu não chego e prometo a faixa preta em 5 anos. Então, é uma conversa que vem depois. Então, dito tudo isso, A primeira Roma tem que ser atrativa. Sim. Então, se um ano você titubeou na atração disso, Tira um ano da jogada. Não está te servindo. Um ano. É aquela sobrancelha. Você vai focar naquilo que é bom pra você. Uhum. Por exemplo, a Fior faz domina em suas finanças. Não pra casais. Ela não fala domina em suas finanças em um ano. Uhum. Inclusive, soa estranho uma pessoa ter que dominar as finanças em um ano. Parece que é uma parada que domina muito mais rápido. Você não acha? Uhum. Eu não sei o que você quer dizer com dominar as suas finanças. O que é dominar as suas finanças? Perdão. O que é ter controle sobre as suas finanças? Você já não tem mais dívida? É começar a reduzir as dívidas, mas o nosso foco, na verdade, quem... Por que um ano? Está demorando demais essa parada. Não é possível. Em uma semana, no próximo mês, ela tem que estar ligada na parada. Não é? Exatamente. Mas a gente optou... Sim, mas a gente optou por colocar um ano por medo. Ah. E aí, o medo... Assim, o medo... Você não pode jogar nem no ataque, nem na defesa. Demasiado. Aqui você jogou... Você jogou num... Você está botando seus atacantes no gol. E aí as pessoas também não gostam de um jogador que não é agressivo dentro das regras. Ele não é jogador dentro das regras. Né? Quais são as regras? Não mentirás. Não faltarás com a integridade. Não botarás a bola na mão. Fora da área, alguma coisa assim. Mas você não pode ser... O conservadorismo exacerbado não é atrativo. Entendi. Então você tem que jogar nas regras e ser uma jogadora agressiva. Agressiva no sentido atacante. Porque senão você não vai... Senão vai. Vai ficar muito... Parece que nem você acredita, assim... Parece que nem você acredita tanto em você mesmo. Aham. Você quer uma pessoa mais confiante em si. Sim. Né? E é bom você ter feito esse primeiro lançamento e ter tido a sua primeira análise. Que massa. É, foi muito... Você sabe isso naquela fase? É um nicho fantástico. É um nicho que, por mais que você achar que tem expert nisso, não dá conta. Se eu pegar aqui na minha rua e perguntar quantas pessoas sabem controlar suas finanças, eu vou... Você vai se surpreender que poucas sabem. Então, assim... Então, assim... É uma coisa que não se ensina na escola. Sim. Talvez deveria. Então, aí, conversando na análise, que aí eu vi que a minha promessa não tinha sido feita no meu webinário e tudo mais, aí eles me falaram com relação a estar alinhado, tanto com o webinário, quanto com os nossos conteúdos. E aí a gente teve um insight, assim, do seguinte. O que a gente queria transparecer é que as pessoas, elas deixam de aproveitar muito os prazeres da vida, porque elas têm obrigações a cumprir. Normalmente, boleto a pagar. Então, assim, levar um pouco mais pra esse lado. A gente até fez uma Roma candidata, que seria como aproveitar mais os prazeres de uma vida a dois, mesmo com as obrigações financeiras. Parece interessante como realizar seus sonhos, como organizar suas finanças para realizar seus sonhos. É, então. Só que eu fiquei com o receio de usar o... realizar seus sonhos e ele ser muito genérico. É, eu entendo. E não é... Como organizar seus sonhos para realizar seus sonhos? Pode ser... o seu era qual? Prazeres da vida também é genérico, né? É genérico, né? É, né? Não é tão melhor. E você tem que entender que a Roma nunca vai ser específica o bastante. Ela só tem que ser específica o bastante pra ser atrativa. Atrativa. E aí você pode brincar com a realização dos sonhos. Ou realização dos seus objetivos, se sonho for muito... Ou prazeres da vida, se você acha que soa melhor. Como organizar suas finanças para... Realizar... Não tá ruim. O que teve ruim é que você fez isso. Você colocou um tempo que desatrativizou a promessa. Rápido demais. Se você colocar rápido demais, não é bom. Vamos supor que uma mulher acabou de se divorciar e ela tem um filho. E vamos supor que o filho não seja muito atrativo para o novo potencial parceiro dela. Não sei se ela mostra isso rápido demais. Deixa alguém primeiro se interessar nela, pra depois ela dar a notícia. Se você já joga isso de cara ao filho, a pessoa já julga pela desvantagem e não pela vantagem. Não dá tempo dele. Entendeu? Então assim, o processo de venda é você ir aos poucos mostrando os pontos bons da coisa. Tal que a pessoa endure os pontos. Então você começa mostrando alguma coisa atrativa. Mas pelo que você me falou, o principal erro foi que você prometeu uma Roma e entregou outra, né? No conteúdo. Porque você se confundiu sobre isso. Uma vez que você decidiu a sua, você tem que... Eu chamo de Roma porque todos os caminhos têm que levar a Roma. Tudo. Conteúdo, lançamento, e-mails, WhatsApp, Telegram. Tudo tem que levar a Roma. Tudo é sobre Roma. Então, isso que tá me deixando um pouco desesperada, porque eu ainda não defini, né? A minha análise foi dia 7. E eu ainda não defini... Decine agora. Tá a hora. Vamos definir até agora. Tá a hora. Eu ainda não defini, aí eu tô com dificuldade na criação dos meus conteúdos, nos meus temas de live, por conta disso. Por quê? Então vamos definir. Define. Sua Roma é? Eu ajudo... Ajudo casais a aproveitar mais os prazeres de uma vida a dois, mesmo com as obrigações financeiras. Parece que se você tá ajudando eles a fazerem isso, não parece que você tá no nicho financeiro. Você já parou pra perceber? Parece que você vai ensinar a sexologia pra eles. Pô, eles podem admitir, pois. Ela vai ter um relacionamento sexual melhor? Não é isso que vai acontecer. Isso pode ser um prazer da vida, no caso dele. Ou você pode ensinar eles a cozinhar em casa. Ou fazer um churrasco. Você tá entendendo que eu deixaria... Eu fincaria o pé no seu nicho mesmo. Deixaria claro o seu nicho. No caso, nesse caso. Certo. Como eu ajudo a casais... Eu falei uma. Mas entrou pra um ouvido e saiu pro outro. Você percebeu? Você falou aproveitar... Eu falei uma. Eu falei uma. Entrou com o ouvido e saiu pro outro. Nada de errado com isso. Mas não entrou nem no candidatismo da Roma. Então, primeiro é o seguinte. Pra você definir Roma, você tem que entender que não tem Roma perfeita. Que nem marido ou esposa. Não tem Roma marido perfeito. Toda você tem com desvantagem, vantagens e desvantagens. Então, eu quero que você escreva essa como a sua primeira Roma candidata. Aí que você tem. E aí você vai fazer um processo de eleição agora. E não quer dizer que você tem que ficar com essa eleição. Mas você começa a eleger. Você aprende a eleger. Então, como é que você elege? Você bota as opções na mesa e escolhe. A que você acha que é mais atrativa. Então, vamos lá. A primeira é... A primeira que eu tinha feito. Eu ajudo a casais a aproveitar mais os prazeres de uma vida a dois. Mesmo com as obrigações financeiras. Tá bom. Escreve aí. Escreveu? Aham. Essa é Roma 1. Então, quais são os problemas? Qual o problema dessa Roma? Existe uma pequena falta de clareza. Na minha opinião. Uma pequena falta de clareza. Porque... E você entendeu a falta de clareza? Você conseguiria me explicar a falta de clareza que eu te expliquei dessa? É o fato de eu usar a palavra dos prazeres da vida a dois? Não parece que eu estou ensinando finanças, mas alguma coisa relacionada à sexologia? Por exemplo. O que quer que seja prazer para a pessoa? A Katia Damasceno podia ensinar essa Roma. Sim. Então, eu acho que Roma tem que ser simples, clara e atrativa. Então, eu diria que essa não está muito clara. Tá. Então, me faz... Me mostra uma mais clara. Vamos criar uma segunda Roma candidata. Eu ajudo. Deixa eu ver. Sabe como é que vem a parada? O que o seu avatar quer? Já começa aí. O que ele quer de verdade? Ele chega pra você e fala assim... Janaína, quero ter os prazeres da minha vida. Ele não geralmente chega assim, não. Não. O cara que está na situação que ele está, ele fala o que pra você? O que a gente mais escuta é que as pessoas reclamarem da vida, que não tem dinheiro pra nada. Ah, eu queria tanto viajar e não tenho dinheiro pra viajar. Ah, eu não consigo me organizar pra fazer sobrar, pra me divertir. Ele falou a palavra o quê? Organizar. Eu não consigo organizar. Ele fala isso? Fala. Então, nessa segunda Roma. Constrói uma Roma com essa segunda frase. Primeiro, repete o que você falou, só pra você... Não sei se você está ligado no que você falou. Eu não... Abre aspas. Eu não consigo me organizar pra... Pra viajar. Organizar pra sobrar dinheiro pra viajar. Então, tá bom. É isso que ele te fala, que ele quer. É isso que é a dor dele. Então, como é que seria uma Roma que resolvesse essa dor? Eu ensino casais a... É... A organizar as suas finanças... É... Pra... Para realizar seus sonhos. Ele fala assim... Ele não consigo me organizar pra realizar meus sonhos? Ele não usa essa palavra sonhos, né? Não. Então, ele usa a palavra o quê? Lembra que você tem que dar o que ele quer. Não o que você quer que ele queira. Entendi. E ele fala isso pra você. Eu não consigo me organizar porque... Eu não consigo me organizar pra fazer o que eu quero. Quer viajar. Eu não sei o que que ele... Como é que eu falaria o que ele tá fazendo. Eu até comentei isso na análise de lançamento e... Não, 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 não. Volta aqui. Reescreve essa desgraça dessa Roma aí. Se você... Parecendo um peixinho que você aperta ele, ele pula pro lado. Assim, aperta. Não. Eu quero que você saia dessa parada aqui com uma Roma candidata. Vamos, amiga. Fica comigo aqui. Foco. Oi. Você é coelhinha? Então, cuidado com essas coelhinhas, sim. Eu tô... Esse animal, essas criaturinhas aqui. Pula de lado pro outro. Pedir uma coisa, a gente resolve uma coisa. Depois você faz suas perguntas. Mas vamos lá. Tá. Então, é... Acho que tá casado. Não quero ser duro, não. Mas eu queria te ajudar a botar... Sair dessa live aqui afiada já, com sangue no olho e resolvendo o seu 6 em 7. Senão você vai ficar divagando essa dúvida, essa dúvida filosófica por um bom tempo aí. Pode não. Não sei. É, e o meu próximo semente tá marcado pro dia 29 já e eu não fechei minha Roma ainda. Pois é, eu tô aqui. E o cara que é mais românio, mais... Eu tenho muita prática nisso, isso que eu quero dizer. Então, vamos resolver essa parada. Não vai sair com a Roma perfeita, mas vai sair com a melhor Roma que você pode sair daqui pra você fazer o seu próximo semente. Mas pra isso eu preciso de foco. Eu te dei a dica. Vamos lá. Constrói a Roma baseada no que ela falou. E eu não quero falar Roma pra você de novo, porque eu falei uma vez. E eu descobri que quando eu falo, entra no seu ouvido e sai pro outro. Então, eu tenho que te instigar a sair da sua boca, senão você não vai, entendeu? Se eu te der a resposta muito rápido, não adianta também. Vamos lá. Eu ajudo casais... E é especulativo, tá? É especulativo. Relaxa se tiver ruim. A gente não precisa eleger esse candidato. Mas vamos lá. Eu ajudo casais... A organizarem sua vida financeira... Para sobrar de... Eu não consigo organizar minha vida financeira. Ele fala isso. Fala assim, Janaína, não consigo organizar minha vida financeira. Ele utiliza essa palavra... Ninguém fala vida financeira. Fala. Ele falou o que pra você? Eles usam assim... Eu não consigo organizar minhas finanças pra viajar. Pois é, então usa o que ele faz. De onde tirou essa vida? Não, usa o que ele... A menina chamou pra você e falou... Vida financeira. Ela falou minhas finanças. Você tá entendendo que ela é bem mais simples quando ela reclama pra você? Reclama, né? Sim. Então, usa... Pensa que ela fala o que ela quer. Você não precisa... Imperictar a palavra errada. Você não precisa colocar a... Florear. Porque florear é a palavra certa. Você dá o que ela quer. Ela falou... Eu... Eu não consigo organizar minhas finanças. Foi isso que saiu da boca dela. Então, é isso que você vai dar pra ela. Eu ensino você a organizar suas finanças. Pra... 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 Pra viajar mais. Pra viajar. Ou pra viajar mais. Isso é uma Roma candidata. Ela só chega falando de viagem? O tempo inteiro é só viajar mesmo? Quando ela reclama pra você? Não, eu fiz uma pesquisa, assim... Eu disponibilizei um formulário, né? Em uma live. E aí, eu recebi alguns retornos com relação a isso. E daí, como na análise a gente tinha falado sobre isso também, aí eu cheguei à conclusão de que talvez eu poderia usar uma Roma relacionada a viagens e tudo mais. Porque, assim, é o que as pessoas mais reclamam, assim. 80% reclama que é pra viajar? Não é pra comprar um carro? Não é pra sair? Não é pra pagar a escola dos filhos? Não, é viajar. Não, só tô checando, tá? Sim, sim. Nunca recebeu reclamação. Ah, porque eu quero comprar um carro. Por enquanto, nunca... Nunca venho. Recebi nada assim. Cara, eu vim pra fazer a viagem, pra viajar. Então, o que ela quer pra viajar é pra viajar. É estranho isso, mas... Pra viajar mais. Sim. É, uma Roma candidata. Porque agora você tá indo num nicho muito específico. Se a galera quer viajar mais e ela não tem dinheiro, acha que não sobra dinheiro. Por mais que você ganhe dinheiro, não sobra dinheiro pra fazer aquilo que você te interessa fazer. Pode ser uma. E aí? Então, essa é a segunda Roma candidata. Vamos fazer uma terceira Roma candidata? Às vezes eu vou muito específico, às vezes eu dou um passo pra trás e vou mais genérico. Qual que seria genérico? Como que a gente fala pra viajar sem falar a palavra viagem? Pra sobrar dinheiro pra fazer aquilo que você quer fazer. Aham. Eu falei. Mas é uma terceira. Aham. Agora você tem três. E aí você vai escrever embaixo dessas três, é, não existe Roma perfeita. Mas você precisa de uma. Você sentou no restaurante, às vezes não tem o prato perfeito que você queria. Mas você tem que comer um. Não só não tem fome. Então, mediante essas três, qual você acredita que é mais atrativa pra eles, pra sua audiência? Vai ser um chute. Sim. Você já tem alguma listinha, não tem? Tem. Então tá bom, deixa eles votarem. Essa última candidata seria Eu ajudo casais a organizar as finanças pra sobrar dinheiro? Pra sobrar dinheiro pra fazer o que você realmente quer fazer da sua vida. Sobrar dinheiro pra fazer o que realmente quiser. Pra sobrar dinheiro pra fazer o que você realmente aspira. Pra sobrar dinheiro pra você realmente. Fazer o que você quiser. Viver melhor? Eu acho que é pra sobrar dinheiro pra fazer o que você quiser. Vai sobrar dinheiro. Sem passar perrengue. Podia colocar um sem passar perrengue também. Sem sofrimento. Sem você deixar de fazer o que você gosta. Eu ajudo casais a organizar... Tá aí uma outra Roma candidata. Eu ajudo casais a organizar a sua vida pra sobrar dinheiro Sem você deixar de fazer o que você gosta. É. Geralmente é uma questão de organização, né? Vai sobrar. Porque ele organiza algumas coisas, deixa de pagar algumas coisas que não são o que ele gosta. Você paga o aluguel em dia, sabe? Sobra dinheiro. Sobra. E qual das três você elege? Eu gostei mais da... De sobrar dinheiro. Você tem que sempre falar ela toda. Senão eu não sei se ela é toda ou não. Não tenho essa dúvida em... Qual que é a Roma que você elegeu? Eu ajudo casais a organizar as remontas para sobrar dinheiro. Certo. Foi essa que eu falei, entendeu? Mas tá tudo bem. Você quer colocar mais uma Roma candidata? Por isso que eu peço pra escrever. É, então... Isso que você falou não saiu da minha boca. Entendeu? Faltou o final. Pra fazer o que ele realmente... O que você realmente afina. A Roma é ipsi litris. É literal. O que tá, tá. O que não tá, não tá. Cada palavra conta. O que você falou é incompleto sobre o que eu falei. Não tem nada de errado. Então você coloca uma outra Roma. Coloca uma outra Roma aí. Escreve ela e coloca uma ideia. E aí você julga qual que você quer. Por isso que eu peço pra escrever. Porque às vezes a pessoa... No próprio processo de falar, escutar, falar, escutar. A gente filtra, não filtra? Eu filtro toda hora. Então eu não quero que você filtre. Uma hora que a Roma estiver escrita, ela tá escrita. É que nem lei. Por que a gente escreve a lei? Porque se não passa um tempo, a gente fala a lei de uma maneira diferente. Não, lei é lei. Tá escrito. Contrato de aluguel, não é? Você não faz um contrato? Sim. Tá lá, tá lá escrita. A Roma tá escrita. Então escreve essa aí também. E aí me diz qual que é que você gosta mais. Eu ajudo casais a organizar as finanças para sobrar dinheiro pra fazer o que quer. Sem deixar de fazer o que gosta. Muito bom. Eu elegeria essa. Isso é eu. Se você quiser, você pode fazer um pedido de ajuda pra sua audiência. E falar assim, ó. Tô pensando em fazer um curso com esses três títulos. Qual parece... Qual seria mais atrativo pra você? Se você fosse aprender. E aí deixa eles elegerem. Legal. Eles vão te dar um insight. Nem sempre eles sabem o que querem também. Mas enfim. Às vezes eles elegem um, eu continuo na minha mesmo. Porque eu acredito mais em mim. Mas enfim. Vai te dar um insight. Você não deve acreditar cegamente na sua audiência, não. Eu acho que a minha audiência é igual meus filhos. Eu tô... Eles são jovens, tá? Tô super atenta à opinião deles. Mas no final, quem dá a palavra final sou idiota. Porque eu acho que eu tô no papel mais responsável. Depois que eles tiverem 18 anos, aí eles se viram. Mas por enquanto, quem disse isso, é isso, é aquilo. Mas eu tô doido pra saber o que eles querem saber. Assim, na maioria das vezes eu vou com a opinião deles. Mas no final, se eles falam assim, a opinião deles for comer doritos todo dia, não vai rolar. Não todo dia. Entendi. Entendeu? E aí, você tem uma Roma candidata agora? Tem uma Roma candidata. Fechou. Agora todas as ruas levam a Roma. E ó, sem tirar uma palavra dessa Roma. Tudo tem que fazer sentido. Isso é uma lei sagrada. Você tem que ser obcecada por ajudar as pessoas a organizar suas finanças pra fazer o que elas gostam. Pra sobrar dinheiro no final do mês, sem deixar de fazer o que elas gostam. Ou, eu não sei qual que era a Roma, mas enfim. Você tem que ser obcecada por cada palavra. Cada palavra tem que significar muita coisa. E essa obsessão vai tender a sair de todo o conteúdo seu. Opa, aqui é a Janaína. Deixa eu deixar claro porque você tá aqui. Eu ajudo casais a organizarem suas finanças pra sobrar dinheiro. Então, se sua vida é super organizada e tá dinheiro e você tá viajando todo dia, vai embora daqui. Não é pra você. Eu tô falando com casais que não sabem que por mais que ganham, não sobra dinheiro. Parece que quanto mais ganha, mais perrado ele tá. Quanto mais ganha, menos ele faz o que gosta. Por que que isso acontece? Aí você vai ajudar eles a organizar as finanças pra sobrar dinheiro. Fazer o que gosta, sem deixar de fazer o que quer. A minha dúvida, a dúvida que eu tinha com relação ao curso e a Roma é o meu curso tem que ter o nome dessa Roma? Não. Seu curso pode chamar método XYZ. Ah, tá. Mas ele tem que levar a Roma. O meu curso é uma fórmula de lançamento. Olha que nome estranho. O Insider, que é a minha mentoria, chama Insider. Não tem nada de te leva a faixa preta. Vamos lá. Mentoria pra te levar a zero a faixa preta. Não é isso que fala. Mas chama Insider. Por quê? Porque é o nome que sobe bem pra mim. É igual o nome dos seus filhos ou filhas. É o nome que você deu pra eles e é o que é. Só não pode atrapalhar. Só não chama de um palavrão. Não, porque atrapalha. Mas você pode dar um nome que faça sentido. Eu chamei fórmula de lançamento, depois Insider, depois... Enfim. O nome não é o que define o sucesso do produto. Definitivamente não é. É, você falou que é. Roma é. Sim. A pessoa vai pegar o ônibus da Ipiranga Expresso porque ela quer ir pra São Paulo. Se fosse Ipiranga... Se fosse Juritiba, ela pegava também. Não pode ser um nome que insulte alguém. Certo. Existia, se é... Num outro marketing, um marketing mais de marca, a pessoa ficava três horas pensando no nome, porque ela queria que o nome fosse... Aqui na gente, o destino vale mais que o nome. Entendi. O meu canal hoje, ele chama Casal Financeiro, né? E meu marido e eu que fazemos parte dele. Então, as nossas lives a gente faz junto, os nossos conteúdos e tudo mais. Só que assim, eu vi que eu preciso... Na análise, que eu preciso fazer mais lives pra ter mais conteúdo, pra postar mais, inclusive. E daí, assim, como nós somos dois, haveria problema de eu fazer live sozinha? Não, de jeito algum. Nem você sozinha, nem ele sozinho. E às vezes os dois... A sua audiência vai entender que às vezes quem tá falando sou eu, às vezes quem tá falando é ele, e às vezes quem tá falando é os dois. Aham. Não há nem com nós. Uma outra dica que eu tive na análise é pra eu focar nos conteúdos raízes. Só nos raízes. E deixar um pouquinho de lado os Nutellas. Focar nisso pra não perder tanto tempo. Aí eu... Você tá deixando de fazer os raízes que estão pedidos? Eu deixei de fazer alguns. Então não pode deixar. Uhum. Agora, o Paulo foi gentil com você. Eu não sou tão gentil, não. Eu falo assim, ó. Não deixa a bola cair nem no raiz, nem no Nutella. Uhum. Mas se você for deixar a bola cair em um, deixa cair no Nutella primeiro. Porque sem raiz não tem Nutella. Uhum. Mas tem Nutella, não tem Nutella sem raiz. Uhum. Tem raiz e não tem Nutella, mas não tem Nutella sem raiz. Sim. Mas ó, não deixa a bola cair não. Você tem tanto tempo assim pra fazer os seus 6.7? Ah, nem... Não tem mais dois, três anos, né? Você quer botar dois, três anos a mais na sua jornada? Não, então, toda vez que você deixar de fazer um Nutella, é mais um meizinho da sua jornada que vai pro saco. Toda vez que você deixa de fazer um raiz, é mais um meizinho que... Se você pensar nisso, agora é interessante. Ó, todo raiz que você deixa de fazer, e todo Nutella que você deixa de fazer, você tá acrescentando um mês no seu 6.7. Se você deixar de fazer 12, é mais um aninho. Se você tiver o tempo, tá tudo bem. Vai. Não, não quero. Pensa nisso. Não é simplesmente, ah, vou depois eu recupero. Não. Você tá alongando a sua jornada desnecessariamente. E depende da sua paciência e ambição, né? Ambição e desejo. Se você quiser resolver essa parada de uma vez, o raiz e o Nutella é sagrado. Com visualização ou sem visualização? Você deixa de ir na missa, mas não deixa de ir no raiz e no Nutella. Eu falo brincadeira isso, tá? Não tô priorizando suas perguntas. Mas é mais ou menos assim. Você deixa de ir, a última coisa que você deixa de lado é a sua raiz, Nutella. É tipo conta de luz. Você pode deixar de pagar tudo, a conta de luz você paga. Porque se você não pagar a conta de luz, vai faltar luz na sua casa e aí escala tudo. Sem luz não tem internet, sem internet você não ganha dinheiro, alguma coisa. Raiz, Nutella, é a conta de luz do empreendedor digital. Porque é aqui que você tá construindo raiz e audiência. E lá na frente, com audiência, tudo vai ficar mais fácil. Então você deixa qualquer coisa acontecer. Só não deixa de postar seu raiz e Nutella. Certo. E se você decidir não postar porque a vida acontece, saiba que você tá colocando um mês a mais pra cada raiz e cada Nutella que você postou. É um mês a mais o seu processo. Certo. Aí você fala, às vezes eu vou colocar um meizinho a mais, não tô precisando desse mês. Vou colocar mais. Aí 12 já é um ano. Não, ninguém precisa, né? E aí você para de patinar no raiz e Nutella. Uma vez que você acertar o processo de raiz e Nutella, agora com uma roma bem acertada, lá na frente o 6-7 vai tender e ir muito mais rápido. Tá bom? Tá bom. É isso que eu almejo. Excelente. Mais alguma pergunta? Não, é só isso, Érico. Muito obrigada. Agora, eu tenho uma sugestão pra você. Já comprou seu ingresso pra tele ao vivo? Sim. Já reservou o maridão? Excelente. Já bloqueou a agenda sua e com o maridão? Sim, também. Não deixa ele te dar desculpa. Já avisei as aulas pra ficar com a filha alta. Tá tudo certo. Excelente. Então tá tudo bom. Importante ele não ter... Não tenta assistir metade, não. Ele é muito sequencial. No primeiro dia, a gente... Você tem uma ideia? No primeiro dia, a gente... Ontem, é engraçado que ontem eu tava com a minha equipe discutindo vários nuances dele. No primeiro dia, a gente vai discutir os maiores erros de criação de audiência. Tanto em Roma, conteúdo, distribuição e captação de lead. Então, o que que acontece? Alguns você cometeu agora. Mas tem alguns que você nem sabe que não cometeu. Porque você não distribuiu ainda. Você não fez conteúdo ainda. Mas, pô, se você assistir esse dia, baseado no que a gente aprendeu em 2020, Eu vou te economizar um bom tempo. Sabe o que é economizar um bom tempo de erro que você não vai cometer? E a besteirinha que custa muito tempo no 6 e 7. No segundo dia, a gente... E é tudo baseado em análise... Sabe essas análises que você fez, né? A gente fez 2.400 ano passado. Então, todas baseadas em 2.400 análises. Você aprendeu com a sua, mas tem muita coisa que você nem chegou a perguntar Porque você tropeçou por enquanto na Roma. Nada de errado, tá? Só que no primeiro dia, a gente vai falar sobre isso. No segundo dia, é só tropeços de lançamento. A gente vai mostrar o antes, o feedback e o depois. E o 6 e 7. Então, você vai ter uma overdose de expor... Eu acredito que quando você vê o suficiente disso, Você vai tender a evitar essas coisinhas. Coisinha boba mesmo. Na finanças, deve ser assim. Eu tenho certeza que seus... Seus potenciais avatares cometem erros que quase que são bobos, Mas custam muito caro. E eles não sabem disso. Mas quando eles veem isso exacerbadamente, Alguns vão cometer mesmo assim. Mas, pô, alguns vão falar, pô, esse aí eu não vou cometer não. Entendeu? Tem várias coisinhas assim. Então, o segundo dia, ele é focado mais em lançamento. O terceiro dia, é focado mais em escala. Então, quais são os erros de escala? Então, quando você vê isso, três dias, você dá uma... Eu acredito que você vai dar uma aceleração mesmo. É muita informação focada. É um evento focado em alunos, né? Então, quem não entende muito da fórmula, vai ficar boiando lá. Você não vai ficar boiando. Porque você é aluno. Mas é muito bom. Tá bom? Então, é isso aí. Bloqueia, respira fundo. Eu assisti até o módulo 5 pra fazer o semente. Érico, assisto todo o fórmula pra participar do FL ao vivo? Não necessariamente. Não é necessário. Você podia não ter nem assistido o fórmula no mundo. E ele ia fazer sentido. Mas você é aluno da fórmula. Então, até o módulo 5, tá beleza. Não tem erro, não. Como você é uma pessoa que assiste e faz, você me provou isso porque você lançou, correto? Eu não tenho muito problema com isso. Tem umas pessoas que assiste e não faz. Então, empata. E pra essa pessoa, eu sempre falo, assiste o próximo módulo porque ele vai te dar clareza no módulo anterior. Então, assim. Eu, eu, como, aí tem métodos de aprendizagem, né? Eu gosto, eu gosto de ter a visão do um todo, bem rasa. E depois aprofundo. Então, eu leio um livro muito rápido, depois eu aprofundo os capítulos que são importantes pra mim naquela hora da minha vida. Então, esse é o meu estilo de aprendizado. Você não necessariamente precisa. Mas se você quiser, não é ruim. Então, o que você faz? Assiste o módulo 6, que é o módulo do lançamento interno, pra você ter uma visão. Sem muita, sem muita, sem muito um conteúdo de estudo, de memorização, não. Você quer ter uma visão do movimento. O que que tá acontecendo? Visão do todo. Só uma visão do todo. E aí você volta pro módulo 5 e tem uma visão intensa do módulo 5. Detalhista. Lembrando cada parte. Esse é o meu estilo. Se você tiver isso, eu acredito que você vai aprender mais rápido. Então, por exemplo, quando eu pego um livro, né? Isso é uma técnica de aprendizado antes. Eu lembro que tinha uns cursos que ensinava a aprender. Já viu isso? Então, eu pego um livro, né? Esse aqui, por exemplo. Aí eu vou no índice dele. Vou no índice dele. E aí, eu vou no índice dele. E aí, eu... Ah, cara. O primeiro é... Ele vai falar dos fundamentos. Depois eu vou falar da primeira, segunda, terceira lei do hábito. Inclusive, esse livro é muito bom, tá? Deve ajudar seus alunos. Porque é criação de hábitos. Chama... Como chama? Hábitos Atômicos. Ah, já ouviu falar. Bacana. É o melhor livro que eu tenho. Até agora. E eu não recebo comissão pra falar isso, não. Então, aí eu vejo ele todo, né? Beleza. Aí eu meio que dou uma escrevida. Eu quero ter uma noção básica que eu peguei o índice. Então, eu dou uma espirradinha no índice. Eu passo uma meia horinha nesse índice. Verdade. Tá. E aí, depois... Eu folhei ele de cima e embaixo. Sabe? Até eu entender como é que é esse livro. É isso que eu faço. Aí, depois... Eu escuto ele light. O que é escutar light? Mesmo que eu estiver no carro. Mesmo que eu estiver lavando a louça. Sem muita questão de aprendizado. E aí eu dou uma... Dou uma passada no livro inteiro. Aí, depois... Agora eu sei as áreas dele que eu tenho certeza que eu não faço. Aí, nessas horas, eu sento e estudo. Então, aí eu sento. Eu sei. Ah, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu preciso implementar agora. Então, beleza. Quero focar nesse hábito. Beleza. Quero fazer isso. Tornar ele claro. Beleza. Bom. Vamos lá. Aí eu leio o capítulo dez vezes. Escuto ou leio o capítulo dez vezes. Aí eu faço o resumo. Aí eu me pergunto. Até eu falei. Se eu tivesse que dar uma palestra nesse livro, eu daria. Aí, nesse nível, sabe? E pra mim, o maior medo que eu tenho é alguém me perguntar alguma coisa e eu ter que dar uma palestra. Aí chega uma hora que eu consigo dar uma palestra desse capítulo. De verdade. E quando eu falo dar uma palestra, é falar em público. Porque se você não sabe o que tá falando em público, aí, cara, eu entro a fundo. Eu escuto, chego a escutar. Esse aqui eu devo ter feito seis ou sete vezes. E isso também, de repente, é o meu déficit de aprendizagem também. Eu não sou tão esperto. Na escola eu não era tão esperto. Eu precisava ver muitas vezes a coisa pra sacar. Mas eu, eventualmente, eu sacava. Eu era o burrinho esforçado. É, é um perfil, né? Tem gente que pega mais rápido. Tá tudo bem. Mas eu era mais esforçado, assim. Mas eu, beleza. Cara, dominei esse primeiro capítulo. Começa a implementar. Minha vida começa a melhorar. Começa a ver. Ah, e agora? O que é o próximo? Porque eu tenho uma noção do todo, né? Então, esse é o meu estilo de aprendizagem. Eu costumo gostar disso. E isso me permite ser estratégico. Porque como eu sei tudo, mal ou menos, pouquinho de tudo, eu consigo meio que escolher a vertente que eu vou aprofundar. Então, por exemplo, na fórmula, eu viria tudo. Eu ia falar, agora eu vou criar audiência igual a ninguém. Agora, se é audiência, eu vou decorar de cabo a rabo. Agora, vai ser ter poucas pessoas que criam audiência igual a mim. Agora, eu vou dominar os fundamentos. O que é fundamento e o que é tática? Você entende fundamento e tática? A tática é uma execução do fundamento. É o fundamento, por exemplo, na igreja é não os matarás, não mentirás. Tem um fundamento, mas como é que a pessoa não mata, não menta, é outra coisa. O que é mentira, o que não é, aquela coisa. Então, audiência. Agora, eu vou zerar a audiência. Eu vou ser uma pessoa que se um dia o Erico olhar para a minha audiência e eu falar assim, ó, ninguém fez melhor que eu. Do que eu tinha, no tempo que eu tinha, essa aí eu zerei. eu quero que ele tenha orgulho do que ele vai ver aqui. Aí, depois que eu zero essa, eu vou para lançamento. Agora, agora eu vou sacar lançamento. É Roma? Roma será. Imperfeita. Depois, é promessa, a história. Cara, eu vou sacar a história. Tem uma parte da história. A história vai ser massa. E aí, eu vou uma por uma. e sempre no tempo que eu tenho. Porque senão eu demoro um ano para fazer isso. Então, eu sempre delimito a data do lançamento e falo, beleza, o que eu vou fazer no tempo que eu tenho? Porque senão você fica o resto da vida sem lançamento. Sim. Mas esse é o meu estilo. Como é que é o seu? Então, eu gostaria de ter assistido todo o Fórmula antes de fazer qualquer coisa. Mas como a gente ouviu muito, tanto naquela semana pré-Fórmula e vários depoimentos, a gente ouviu não faça nada que esteja fora do Fórmula. Se mandaram seguir, siga. Aí eu assisti o primeiro webinário do Hugo e ele falou assim, é até o quinto módulo. Faz o resumo, lança o semente e a hora que você for para o interno, assiste o próximo. Falei assim, meu, eu não vou assistir o resto, entendeu? Vai que me bloqueia. Não vai te bloquear, não. E eu entendo, Hugo, às vezes as pessoas... Mas eu estou curiosa. Você sabe por quê? Porque assim, tem pessoa que demora para assistir o Fórmula uma vida e são poucas horas relativamente. São 30 horas de curso, não sei. Então assim, se você não vai usar isso como procrastinação, assiste a parada. É que tem gente que, ah, beleza, tem que assistir o módulo. Vai demorar duas semanas para assistir o módulo, pelo amor de Deus, né? Mas se você quiser resolver isso num dia, num dia você resolve e pronto. Nada que está lá vai desaprender aquilo que você está. Nada que está lá vai botar em xeque. Isso é bem... Mas vai te dar noção. É tipo um mapa. Quando você chegar aqui, você vai ali, você não precisa... E depois que você tem uma visão geral, agora, meu, vou experimentar. Seis vezes o módulo. Tem gente que assiste cinco vezes. Eu entrevistei o Saulo. Depois você vê a entrevista na faixa preta. Ele falou que reassistiu o módulo do semente cinco vezes até ele sacar. E a gente saca, não é nada complicado, mas até ver as nuances da coisa. Toda vez que eu releio esse livro, eu descubro umas coisinhas novas. legal. E nem é complicado. É um livro de duzentas páginas. Letra grande, figurinha. É uma bacana. Eu já vou... Depois desse primeiro semente que eu fiz em setembro, a gente já voltou a assistir o Fórmula todo desde o princípio de novo para realmente pegar o que ficou faltando. sim. Total. Isso foi muito bom. Você está fadado ao seis e sete, sem pressa e sem pausa, com muita tensão. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.